Estamos no segundo bloco, falando de prótese mamária, com a doutora Sueli, na cirurgia amplástica, com um pós-operatório bem precoce, com uma técnica que é um pouquinho antiga, mas hoje a gente já está usando constantemente, tá? E a recuperação é em 24 horas, já está fazendo muita coisa. Doutora, o que que seria plano de 14 pontos? Você segue esse protocolo? Sim, esse protocolo faz parte da recuperação, desse tipo de recuperação de prótese de mama, né? Então são os pontos que são utilizados para diminuir a chance de contaminação para essa prótese. Então essa é mais a parte cirúrgica mesmo que a gente usa. Então, por exemplo, é usado um funil para a introdução da prótese na paciente. Então ninguém coloca a mão na prótese, ela sai da embalagem estéreo dela e é colocada direto no funil e através desse funil, a abertura dele, que vai entrar em contato com a pele para fazer a introdução da prótese. Um exemplo, né? Então são 14 pontos que vão estar inseridos para que diminua a chance de contaminação e que é uma das grandes causas de troca de prótese, são problemas de contratura capsular, ceroma. Então... Seguindo essa técnica, esse protocolo de 14 pontos, aí a porcentagem caiu muito. Aham, isso mesmo. Legal, cara, fantástico. Doutora, e qual que é a idade que eu posso fazer essa cirurgia, que a paciente pode fazer essa cirurgia? Bom, a idade não existe uma idade pré-determinada. Geralmente é em torno de dois anos após a menstruação, né? Mas depende de paciente para paciente. A paciente já tem que ter o desenvolvimento mamário completo. Aí já pode ser realizada a cirurgia. E tem alguma contraindicação essa cirurgia? E quando tem contraindicação nessa cirurgia de pôr a prótese mamária atrás do músculo peitoral, você pode fazer outro tipo de técnica para ela fazer a prótese com a senhora? Nesse tipo de cirurgia, não. É obrigatório essa prótese estar inclusa no plano atrás do músculo. Mas outro tipo de técnica poderia fazer se ela não se enquadrar. Isso, pode se fazer, né? Mas não se enquadra nessa recuperação. Nessa recuperação precoce. E qual que são as contraindicações para a pessoa? Você já falou já de uma mama muito grande, se for uma prótese para pôr secundária não dá, legal. Se tiver um seio muito pequeno. São mais, são esses daí que são contraindicados. Idade é contraindicado para essa cirurgia? Não. É mais as características clínicas mesmo e anatômicas da paciente que pode contraindicar, né? O pós-operatório, o paciente vai para casa só com medicação ou tem que também fazer aquela drenagem linfática que o pessoal fala que algumas cirurgias plásticas tem que fazer? tem que fazer gênero no local? Como que é o pós-operatório dessa cirurgia? O pós-operatório é extremamente importante e o sucesso da cirurgia vai depender tanto do pré quanto do ato cirúrgico, que depende de nossas cirurgiões, e quanto da paciente no pós-operatório. Então é obrigatório ela fazer o exercício de levantar os braços de hora em hora nos primeiros cinco dias, só não na parte quando ela está dormindo, né? Ela vai fazer uso de analgésicos comuns, as medicações para dor, que não são medicamentos de uso rotineiro até. Então ela tem que fazer todos esses exercícios para poder não ter dor e conseguir fazer essa recuperação rápido. Mas é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Doutora, então se operar na sexta-feira o paciente, na segunda já pode trabalhar? Pode, até no dia seguinte. Olha só. Dependendo do trabalho. Fantástico. Pode sim. Muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e Regina. Eu que agradeço. É muito importante a gente estar falando e mostrando que é uma cirurgia já realizada há algum tempo mais nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está começando a ficar mais conhecida agora. Então é importante o seu cirurgião ser adequadamente qualificado para fazer esse tipo de cirurgia. É importante seguir os protocolos, né? Não é simplesmente colocar uma prótese atrás do músculo e levantar os braços. Não é isso, né? Então a gente tem que seguir corretamente todos os protocolos para a gente conseguir ter o sucesso na cirurgia. Sucesso na cirurgia. Legal. Gente, muito obrigado hoje, tá? E até o próximo programa. Música Música